Oi pessoal, aqui quem fala é Lorena Gontijo e bora lá para mais um vídeo bem bonito de um bolo de formatura de engenharia civil. Esse bolo eu fiz ele, eu decorei ele para um amigo meu, tá? Quem fez esse bolo foi a esposa dele, por isso que vocês estão vendo aí que ele tá um pouquinho diferente. Ela faz duas camadas de recheio, normalmente eu faço três. Ela usa minha massa, então vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem a minha massa, tá? Como que eu faço ela direitinho. Esse bolo, essa parte de baixo, é um bolo de 25 centímetros por 9,5 de altura. Por que 9,5 de altura? Eu já expliquei aqui para vocês, já fiz várias montagens, mostrando para vocês quando a gente coloca o bolo de 10 de altura, que ele é de andar, o que que acontece? Quando coloca mais um pouquinho mais embaixo, o efeito que dá também, tá? E no caso aí eu queria um efeito reto, então eu coloco 9,5 de altura, para a hora que eu colocar o meu chantininho aí, o meu chantininho ficar certinho com 10 de altura, o meu bolo ficar certinho com 10 de altura, tá? Coloquei o meu banquinho, eu tô usando um canudo para colocar aí o meu segundo bolo e ele ter estrutura suficiente, tá? Não coloquei aquele no papelzinho, na estrutura, como normalmente eu faço, porque eu tive que improvisar. Mas deu super certo, tá, gente? Então eu tô mostrando aí porque deu realmente super certo. Então eu já fiz aí a estrutura, usei o meu banquinho, coloquei um canudo no meio e coloquei o meu segundo bolo. Estou passando aí chantininho. Esse chantininho foi feito com o chantilly premium, aquele supreme, tá? Da Amélia. Ele dá um brilho super bacana, eu acho que fica muito bonito esse chantilly. Eu usei aí azul anis e coloquei um pouquinho de azul marinho, tá? Mas só um pouquinho mesmo, que senão ia escurecer, fechar muito essa cor. Eu tirei aí o meu banquinho. Como você, antes de eu começar aí, gente, eu medi direitinho o centro do meu bolo com a minha régua, tá? É, pra colocar esse banquinho bem no centro mesmo. Eu tirei pra ficar mais fácil pra me fazer as minhas quinas. Como vocês sabem, eu amo fazer quinas, né? Então aí eu fui alisando e deixando as minhas quinas bem certinhas. Eu tô esquentando aí a minha régua na própria chama do fogão, tá, gente? Você pode colocar com a água. Eu confesso que com a água morna, eu acho que fica um brilho mais bonito no meu chantilly, tá? No meu bolo. Só que o que é que acontece? Esse bolo a gente ia fazer uma pintura. Então, querendo ou não, ia tampar um pouco desse brilho e eu não ia precisar ter tão nitidamente esse brilho, tá bom? Por isso que eu não esquentei a água aí. Depois de deixar a minha parte de baixo bem lisinha, eu acho que esse chantilly poderia ter ficado um pouquinho mais mole, mais fluido, tá? Pra ficar mais fácil de alisar. Mas eu consegui deixar o efeito bem lisinho e eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Coloquei o meu segundo bolo, tá? Como já tinha as marcações, eu só fiz mesmo encaixar. Eu achei dessa forma que eu fiz bem mais prático do que das outras formas que eu faço, tá? Normalmente eu faço. Porém, esse bolo não ia ser transportado. Acho que pra transporte você precisa sim colocar a glucosa pra firmar. Tem bolo de dois andares, vários bolos de dois andares aqui no canal, tá? Você pode dar uma olhadinha e ver como que eu faço a estrutura certinho. Esse bolo não foi transportado, por isso que eu não fixei o pratinho no bolo. Mas querendo ou não, ele não girou, não aconteceu nada, ele ficou perfeito, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tô alisando aí, vocês sabem que eu uso a minha régua, já mostrei por várias vezes pra vocês, né? A questão do alisamento, gente, é realmente você ter calma. Calma pra você alisar o seu bolo, fazer devagar, prestar bastante atenção, o ângulo da sua régua ou da sua espátula. Eu sempre tento, eu não precisava que o encontro dos dois bolos ficasse certinho, mas eu sempre tento, sabe? Eu tento me esforço, eu sempre me esforço pra tentar uma técnica nova, por exemplo. Aí o encontro dos dois bolos ficou bem certinho e eu não precisava, mas se algum dia eu precisar de um encontro do bolo esteja bem certinho, eu já sei como que eu vou poder fazer pra ficar bem bonitinho como tá aí, entendeu? Então, depois que eu alisei aí, como vocês podem ver, eu tô esquentando a régua na própria chama, mas eu acho que fica mais legal esquentar a água. Peguei o meu pó prateado, esse é o pó da Fabi, eu abri esse pó pra fazer, então eu gastei um potinho desse aí inteiro pra fazer esse bolo, tá bom? Com o pó da Fabi, eu fiz com a solução alcoólica também da Fabi, eu já falei pra vocês que eu acho que ela dá um brilho diferente, por isso que eu gosto de usar ela, e eu comecei a minha saga com aerógrafo, gente, não passava esse pó da Fabi no aerógrafo, e eu já usei vários tipos, esse prateado é a primeira vez que eu tô usando. Eu deixei ele mais fluido, eu deixei ele mais grossinho, menos grossinho, de tudo quanto é forma, e não passava no meu aerógrafo. Desentupia, a hora que eu ia usar, ele tava entupido de novo, tá? Então, realmente, eu acho que acredito que é alguma coisa no pozinho, e desde esse dia o meu aerógrafo não está funcionando direito, mas eu vou consertar ele, vai dar certo. Então, eu peguei a bombinha dela, que ela tem a bombinha, ela também é confeiteira, essa minha amiga, e comecei a passar no meu bolo. Gente, pra usar a bombinha, você tem que usar ela mexendo direita, esquerda, pra direita, pra esquerda, ou vice-versa. Nunca borrifar com o borrifador parado, você tem que estar sempre com ele em movimento. Se você faz com ele parado, você faz aquelas bolhas, sabe, aquelas bolas de tinta, o que não fica legal. É sempre com a bombinha mexendo de um lado pra outro. Sempre sacode também o líquido pra ficar ele sempre homogêneo, tá? Porque ele pode posar também e entupir sua bombinha também, tá bom? Então, eu fui fazendo isso aí por todo o bolo. Na verdade, pela parte de cima, eu fiz toda ela, tá? Deixei ele todo prateado na parte de cima. Eu acho que ficou muito bonito, principalmente com o fundo azul, ficou bem bacana. É... Eu gostei bastante do resultado. E a parte de baixo, eu queria bem certinha, sabe? A parte de baixo. Com a bombinha, você consegue, mas você tem que ter uma precisão bem grande. Então, eu fui pelejando aí, fiz direitinho com a bombinha por todo o meu bolo, tá? Pela parte de cima. E na parte de baixo, eu me esforcei um pouquinho mais pra tentar de novo com o aerógrafo pra ficar bem retinho. Porque eu queria uma linha bem certinha, tá? Então, eu deixei o líquido bem fluido mesmo e fiz várias colorações na parte de baixo. Mas, como vocês podem ver, o meu aerógrafo está entupindo. Toda hora eu tenho que ficar parando pra desentupir ele, tá? Eu não sei se esse pozinho é um pouquinho mais espesso, se ele tem alguns grânulos maiorzinhos, não sei o que que acontece. Mas, eu sei que me deu um trabalhinho aí pra usar o aerógrafo, tá, gente? Aí, tinha hora que ele saía que era uma beleza. Olha aí pra vocês verem. Gente, eu vou chamar pra vocês e lá no Instagram, eu sempre tô postando o meu dia a dia lá no Instagram, dia a dia de mãe, confeiteira, tá? Então, corre lá no meu Instagram, nos meus stories, sempre, todos os dias eu faço alguns stories mostrando sobre o meu dia a dia, tá? Agora, eu tô limpando a bandeja. Eu sempre uso bandeja de vidro. Nesse caso aí, era a bandeja dela. E eu senti uma dificuldade maiorzinha pra limpar essa aí. É de MDF. Parece que ela agarra um pouquinho, ela mancha, sabe? Essa bandeja de MDF mancha um pouquinho, tá? Mas, eu consegui, fui limpando aí, coloquei um pouquinho de água morna e fui limpando e deu super certo pra fazer ele bem retinho, ok? Eu peguei um bico aí, um bico perlé, aquele bico mais grosso, tá? Um A. E fiz, peguei o resto do meu chantilly e fiz como se fosse uma cordinha. Na verdade, não é a cordinha. Simplesmente, fiz aí rodeando o meu bolo, tá? Não sei por que não foi gravado essa parte. Eu tô colocando aí o meu topper. Primeiro, eu vejo direitinho aonde que eu quero que o meu topper fica, tá? Pra depois eu encostar ele no meu bolo. Como aí não ia ter transporte, eu já cheguei a encostar ele no bolo, tá bom? Gente, eu montei o bolo, ficou lindo. E eu levei pra mesa pra tirar foto pra vocês, tá? Então, eu terminei de montar, arrumar direitinho e eu levei pra mesa pra tirar foto. Mas, eu fui dentro, dentro da casa buscar. Quando eu voltei, buscar meu celular. Quando eu voltei, eles já tinham estragado o bolo. Então, não deu tempo nem de eu gravar ele direitinho pra vocês, assim, sem mostrar que ele estava estragado, tá? Vocês vão ver aí agora na... Eu fiz um videozinho mostrando que eu terminei o bolo. Mas, vocês vão ver que ele já foi estragado sem eu nem, ao menos, ter tirado a foto dele, tá? Eu tentei consertar, pintar onde tinha estragado, mas, mesmo assim, ficou aparecendo. Mas, ficou lindo o nosso bolo, tá, gente? Olha aí como ficou maravilhoso. Esse topper, quem fez foi a Jeanne. Ela tá lá no grupo. Olha aí, bem na frente estragou. Tá vendo aí? Bem na frente eu tentei arrumar. Ficou da melhor maneira possível, né? Aí, na frente dele tá estragada. No primeiro andar aí, no andar maior. E a lateral também estragou bem. Olha aí como estragou. Tanto em cima quanto embaixo. Mas, ficou lindo assim mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!